Sou Josi Bezerra, estou mexendo com o curso de ergonomia pela UFPE, vou apresentar para vocês um artigo cujo título é Avaliação ergonômica do ambiente construído, estudo de casa em uma sala de controle. A ergonomia do ambiente construído, ela vai além da análise do espaço físico, considerando também a adaptabilidade e conformidade das atividades, levando em consideração a limitação e habilidade de cada usuário. O objeto de estudo foi uma sala de controle do sistema de tratamento de água na cidade de Recife, justifica a escolha desse espaço pela importância do saneamento básico para a saúde e qualidade de vida da população. O objetivo do estudo foi realizar uma avaliação ergonômica do ambiente construído em uma sala de controle. A metodologia aplicada foi a MEAC, Metodologia Ergonômica do Ambiente Construído. A MEAC, ela se divide em duas fases, uma fase de ordem física, que é destinada ao avaliador, e uma fase de ordem cognitiva, que é destinada ao usuário, para avaliação e percepção do usuário referente ao ambiente por ele experienciado. A fase de ordem física, ela se divide em três etapas. A primeira etapa, análise global do ambiente, na qual a sala de controle, ela é um vão único de 140 metros quadrados, possui acesso pela porta de vidro de 0,83 metros de vão livre e abertura eletrônica. A iluminação da sala é natural e artificial, natural pelas janelas que ficam em toda a lateral da sala, e artificial por lâmpadas tipo cálice, que fica distribuído no formamento e no teto. A vigeração da sala, ela é artificial, por ar-condicionado, e o mobiliário, ela possui 26 estações de trabalho em MDF, com a afiação toda embutida. As cadeiras possuem ajuste de altura de braços e também do encosto. Referente à avaliação do ambiente de uso, nesse pesquisador vai avaliar o quanto esse espaço é facilitador ou dificultador para a realização das atividades. Também o pesquisador vai observar como é que o usuário se comporta perante o mobiliário, perante a sala, como é que ele realiza a circulação na sala. Na segunda fase, que é de ordem cognitiva, foi aplicado um instrumento da psicologia ambiental, que é conhecido como constelação de atributos. Nela foram feitas duas perguntas, como seria o ambiente real e como é o ambiente ideal de uma sala de controle, no qual, às respostas dos usuários, eles fizeram mais referência à atividade da sala. Referente a conforto ambiental, eles só referiram que a sala, tanto no ideal como no real, precisa ser refrigerada. O resultado da pesquisa, referente a conforto lumínico, deu uma variação de 10 lux a 960 lux. A norma de higiene ocupacional 11 determina que, para conforto lumínico, a sala deve ter, no mínimo, 150 lux. Como recomendação, foi a utilização das lâmpadas pelos usuários, porque no momento que deu 10 lux, só estava utilizando a iluminação natural da sala. Referente ao conforto térmico, o resultado deu entre 21,4 e 25,9 graus Celsius. A NR17 determina que, para conforto térmico, o ambiente deve ter entre 18 a 25 graus Celsius. Então, como recomendação da sala, foi a utilização do ar-condicionado de, no máximo, a temperatura de 25 graus Celsius. Referente ao conforto acústico, o resultado deu entre 51,9 e 67 dB. A NR17 determina que, para conforto acústico, o ruído deve ser, no máximo, 65 dB. Então, como recomendação, foi a utilização de forros acústicos do teto ou de carpetes na sala. A circulação horizontal interna da sala, ela possui a distância, a disposição das estações de trabalho, permite a circulação das pessoas de maneira confortável, atendendo a NBR 9050, inclusive, permite a circulação de cadeirantes. O mobiliário da sala é ergonômico, com acabamento visando o conforto dos usuários, conforme determina a NR17. A circulação de pedido 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 de ped